Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional. Acompanhe os destaques da manhã. O presidente Michel Temer assistiu ao desfile de celebração do feriado da Independência na Esplanada dos Ministérios. Pela segunda vez, Temer dispensou o carro aberto para entrar no eixo monumental, onde estão os principais prédios públicos de Brasília. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e do filho caçula, Michelzinho. Também estavam presentes os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunice Oliveira, além de ministros como Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O empresário Joesley Batista, o executivo Ricardo Saldi e o advogado Francisco de Assis e Silva, todos da JBS, prestam depoimento desde as 10 horas da manhã na sede da Procuradoria-Geral da República. O interrogatório estava marcado para amanhã, mas foi adiantado para hoje, apesar do feriado. Os três vão esclarecer o conteúdo do áudio em que eles discutem crimes que foram omitidos do acordo de delação premiada fechado com a Justiça. Na conversa de mais de quatro horas, Joesley e Saldi dão a entender que o ex-procurador Marcelo Miller atuou para a empresa enquanto ainda estava no Ministério Público Federal. Miller também deve depor hoje. No cenário internacional, o olho do furacão Irma segue em direção à ilha de Espanhola, onde ficam o Haiti e a República Dominicana, e deve atingir as ilhas turcas e caicos. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Cuba também deve ficar alerta de Matanzas até Guantanamo. O governo cubano iniciou a retirada de mais de 36 mil turistas estrangeiros por causa da ameaça do Irma. Os ventos devem chegar a 285 quilômetros por hora nesses locais. O Irma chegou ontem ao Caribe, onde deixou 10 mortos, e passou com fortes chuvas por Porto Rico. Ele está há mais de 30 horas na categoria 5, a mais alta da escala de risco, e já é considerado o furacão mais longo nessa intensidade registrado no mundo. No sábado, ele deve chegar à Flórida, nos Estados Unidos. O diretor da Agência Americana de Gestão de Emergências, Brock Long, afirmou em entrevista que o impacto do furacão será, abre aspas, realmente devastador quando chegar ao estado. Lembrando que o Texas foi atingido há duas semanas pelo furacão Harvey, que matou mais de 60 pessoas e destruiu bairros inteiros. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com e, claro, aqui no Giro Veja. Até mais tarde! Legenda Adriana Zanotto